Olá, vou mostrar para você como utilizar o padrão visual na sua sala do MOOC. Você vai receber um link com o padrão visual que foi criado pela CGTE e aí vai ter uma visão como essa aqui. Esse aqui é o Google Drive, então tem dois arquivos aqui que foram criados. Veja que eles estão compartilhados comigo, mas eles não são meus, então eu não consigo editar. Então o que você vai ter que fazer primeiro? Fazer uma cópia desses dois arquivos. Então seleciona os dois, clica com o botão direito, fazer uma cópia. Vão ser feitas uma cópia no meu Google Drive, no meu Drive aqui. Olha os dois aqui. Para organizar, vamos criar uma pasta para eles. Padrão visual. E eu vou mover as duas cópias para essa pasta. Pronto. Então, eu vou abrir agora aqui o banner de tópico. E aí tudo que a gente fizer no banner de tópico, você pode fazer no outro arquivo separador. Veja que eu tenho várias opções de layout. E eu vou fazer a alteração do texto que eu quero que tenha esse tópico. Então eu vou colocar aqui conteúdo. Opa. Conteúdo. Certo. Coloquei o título que eu desejo. Eu vou fazer download desse arquivo em formato JPG. Clicando aqui em arquivo, fazer download, imagem JPG. Pronto. Agora eu vou para a minha sala do MOOC, onde eu vou colocar a imagem. Veja que eu estou aqui no MOOC. Vou clicar nesse botão verde, ativar edição. Em conteúdos, eu vou clicar em editar. Se aqui estiver fechado, basta clicar nesse link, que ele amplia e mostra outras opções de configuração. Então eu vou clicar aqui em inserir imagem. Eu vou escolher a imagem que eu desejo colocar. Coloco isso aqui. Envio. Pronto. Clico em inserir. E está inserido a imagem na minha sala. Um abraço.